Música Bem, estamos de volta com você nesse momento falando sobre algumas atitudes que às vezes são negativas e que a gente também toma essa atitude. E elas não são boas, porque em vez de nos ajudar, elas nos ferem mais, nos distanciam mais, nos produzem, elas não enriquecem a nossa fé, não fortalecem a nossa fé. E o mais triste de tudo, elas nos distanciam de Deus. Quando a gente distancia da casa dele, quando a gente se isola, quando a gente não quer estar com os nossos irmãos, quando nós queremos questionar Deus, colocar ele contra uma parede e quando a gente se impacienta com Deus também. Tem um versículo no Salmo 37, versículo 8, que fala assim, Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, porque certamente isso acabará mal. A impaciência nunca vai nos levar a algo bom. E muitas vezes Deus permite nessa dor, nesse sofrimento, que o fruto do Espírito Santo dele chamado paciência, seja desenvolvido em nós. Muitas vezes a paciência não vai ser desenvolvida em momentos de paciência, momentos tranquilos. Ela vai ser desenvolvida no momento da dor. Então Deus está permitindo muitas vezes que essas coisas aconteçam, que elas venham a encontro da tua vida, para que você seja desenvolvido nesse fruto. E que o teu caráter seja transformado, mais forte, a tua fé. E aí nós começamos a entender que não é isso impacientando que a gente vai ter a vitória, ter a solução. Olha o Salmo 31, ou Salmo 40, perdão. Então, Davi fala, esperei confiadamente no Senhor. Em outras versões fala, esperei com paciência no Senhor. Salmo 27 também, versículo 14, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, espera pois pelo Senhor. Sabe, tenha bom ânimo, fortaleça o teu coração. Então, Deus não está querendo que ninguém fique impaciente. Eu quero só parar aqui para ler um versículo, para você que hoje está esperando, está passando por uma dor. Olha que tremendo que Deus te diz agora. Está em Romanos, no capítulo 8, é o versículo 31 até o versículo 35, que diz assim. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, por todos nós o entregou. Ou porventura, não dará também, graciosamente com o seu filho, todas as coisas para nós? Se ele deu o filho, não vai dar também com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por você e por mim. Quem separará você e eu do amor de Deus? Vai ser angústia? Vai ser essa dor que você está passando? Essa tribulação? Essa escassez? Essa fome, nudez, perigo, espada? Por amor de Cristo, nós somos entregues à morte, como aquela ovelhinha que é entregue ao matadouro. Mas em todas essas coisas, nessa tribulação, nessa dor, nessa diversidade, nesse sofrimento, em tudo isso, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Palavra de Deus hoje para você. Toma posse dessa palavra. Fale ela no meio da tua dor. Deus me leva muitas vezes a falar a palavra dele no meio da minha dor. Ele fala, Raquel, cita a minha palavra. E eu começo a falar, Senhor, a tua palavra diz que em todas essas coisas eu sou mais que vencedora. Não é eu falando, é tua palavra, Senhor. Eu só estou citando ela, estou declarando ela, estou firme nela, pautada, respaldada nela. E ela não falha, porque ela vem, ela foi escrita de um Deus que não falha. Então você pode dizer isso para Deus hoje. Quem me separará de Deus? Em todas essas coisas eu sou mais que vencedora. E aí ele diz mais ainda. Porque eu estou bem certa de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem se principados, nada do presente, nem do povo, nem do passado, nada, nada, nada. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá me separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pode vir a diversidade e o sofrimento, mas ele não vai separar você do amor de Deus. Você está entendendo isso hoje? Deus está falando com você hoje e comigo. Nada vai nos separar. Portanto, hoje temos que entender as nossas atitudes, então. Impacientar não vai nos levar a nada e nem nos desesperar. A Bíblia fala no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me verá o meu socorro? O meu socorro vem do meu Deus que fez tudo isso. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora da dor. Ele não tirou férias, não, não se ausentou, não. Ele está presente junto com você nesse vale. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente no meio da nossa angústia. A palavra de Deus está a você hoje. Tome posse dela. Deus está no meio, aí, no meio disso que você está achando que Deus foi embora, você está achando errado. Porque o que você acha nem sempre está certo. Porque a palavra contra ela não há argumento. Entre acreditar na palavra e acreditar no que você acha, o que você deve fazer? Acreditar no teu achismo? Ah, eu acho. Querido, acredito na palavra de Deus. Porque tem pessoas hoje fazendo essa escolha. Em vez de acreditar no que Deus está dizendo, estão acreditando no que elas estão achando. Eu estou achando que Deus foi embora. Pois eu estou achando que a palavra de Deus é mais forte do que você está pensando aí. Eu não estou achando não, eu estou convicta de que a palavra de Deus é verdadeira. Ela é verdade. E o Senhor diz assim para você hoje. Eu estou no meio do teu vale, no meio da tua dor. Não temas. Isto passará, diz o Senhor. É um vale. É um momento. Você está atravessando. Mas o Senhor te guia, te toma pela mão direita e te diz, não temas. Não tenha medo. Medo é uma característica de todos nós que passamos pelo sofrimento. Nós temos medo. Medo dele, medo do sofrimento em si, das inseguranças que trazem, das coisas que acontecem, do amanhã que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o Senhor está com você nesse momento. Esta é a palavra dele hoje para o teu coração. Sabe, uma outra coisa negativa também, uma atitude nossa, é buscar a nossa própria solução do nosso jeito. Ah, eu acho que eu vou resolver isso com as minhas mãos. Eu vou pegar meu celular e vou lhe fazer umas ligações aqui e eu vou, sabe, falar com aquela pessoa. Não faça nada com o coração chateado, com o impulso. Dependa de Deus. Peça a Deus orientação. Fique na tua e deixa Deus agir a teu favor. Nada de ficar se precipitando no momento do sofrimento e falar, agora eu vou me vingar daquela pessoa que me feriu. O Senhor diz, a mim pertence a vingança, eu vingarei, diz o Senhor. Então não é você e nem eu. Nós não vamos então buscar a nossa própria solução e nem ficar com raiva. E nem ficar ali chateado, entregue aos meus desejos. Tem pessoas que quando estão passando pela tribulação, elas se entregam aos hábitos maus, a vícios. Vão lá, começam a beber demais, fumar demais, sabe, manter uma relação ilícita, sabe, impureza e se jogam naquele estilo de vida para achar que aquilo é um refúgio. Mas não é refúgio. Vício nenhum é refúgio. Refúgio e fortaleza é Deus. Então se você quer correr para buscar algum tipo de alento, corra para Deus. Os cigarros, as drogas, podem dar um alento, quem sabe, temporário, minutos. Depois volta toda aquela angústia de novo. Tem pessoas que bebem, ficam de peleque. Aí estão ali, né, até que esqueceram da dor. Quando volta tudo, quando volta normal, passa algumas horas, volta toda a angústia, volta todo o sofrimento. Não adiantou nada. Então Deus está falando com alguém hoje, que está correndo para o vício, correndo ali, né, para aquele tipo de paliativo. Não é o que Deus quer para você. Corra para Deus. Deus é o teu socorro, a tua fortaleza. Deus é a tua solução. E por último, o mais triste, quando nós estamos com algum tipo de problema, de tribulação, de sofrimento, de dor, é que muitas pessoas se entristecem com Deus. Elas fecham a porta, fecham o canal, fecham comunicação com aquele que pode dar solução. Com aquele que pode dar cura. Com aquele que pode fazer tudo para consertar, para ajudar, para vencer. Então, não faça isso hoje. Porque quando você fica entristecida com Deus, magoada, com raiva, você não está facilitando as coisas, não está abrindo as portas para a cura e o perdão e a restauração. Você está fechando. E Deus quer que aquela porta fique aberta para que Ele venha e toque na tua vida e cure você e te ajude. Então, não fecha a porta na cara de Deus. Isole Ele e fale, não quero Deus. Porque você tem essa opção. Você pode. Mas não faça isso. Não fique triste, não fique magoado. Porque aí você vai fechar uma porta, fechar o acesso que vai te trazer cura. O acesso ao teu milagre. O acesso a Deus é acesso ao milagre. A cura, a transformação, a vitória. E o inimigo não quer você com a porta aberta, com o acesso. Ele quer cerrar, fechar, impedir e fazer assim, olha, fica bem longe de Deus, sabe? Porque ele vai fazer todos os argumentos possíveis. Porque ele sabe que Deus é a tua solução. Ele sabe que quando você tem Deus, você tem cura. Quando você tem Deus, você tem o impossível na tua mão. E ele acontece, porque Deus faz acontecer o milagre, a restauração, a cura, a libertação, o renovo, a restituição. Todos os milagres e bênçãos e vitórias que você precisa estão em Deus. Então o inimigo vai querer cortar o teu acesso a Deus. Vai tentar fazer isso como? Fazendo você ficar magoada, sentida, triste. Sabe? Com autocomiseração, que é uma coisa terrível. Não vai te ajudar não a ficar com peninha, pobrezinha de mim. Nada, você não é uma pobrezinha não. Você tem Deus. Pobrezinho é teu inimigo. Que já está fadado, lascado. Não tem solução pra ele. Aí aquilo que ele sente, aquela autocomunização dele, ele quer que você sinta também. E você fala, não, eu não vou fazer isso, porque eu não quero fechar a porta. O meu acesso tem que estar aberto à porta pra Deus, porque ele é minha solução. Amém? Vamos voltar pro versículo que nós começamos hoje. Diz assim, Romanos 8 e 28. Todas as coisas contribuem para o bem. Esse sofrimento que você está passando agora, Deus está trabalhando o bem. Algo bom vai acontecer. Pode acreditar. Todas as coisas que Deus permite, é algo para o nosso bem, nosso crescimento, a nossa fé cresce. A nossa percepção de Deus cresce. O nosso amor a Ele cresce. A nossa vida com Ele fica mais forte. Amém? É como aquele dia que Maria e Marta perderam um irmão e ele ficou muito doente. E elas queriam tanto que Jesus viesse naquela hora. E aí, o que acontece? Acontece o que elas não queriam. Houve um óbito. Ele faleceu. Ele morreu. Quando Jesus chega lá, já estava enterrado. Estava lá naquela tumba, né? Estava naquela pedra lá, o corpo dele. E aí, elas perguntaram pra Jesus. Poxa, Jesus, por que tu não vieste? E aí Jesus falou, olha, não temas não. Isso aqui não é algo para a morte, não. Isso aqui é algo para a vida, algo bom. Sabe? Isso aqui, algo bom vai acontecer. E dito e feito, né? Jesus ressuscitou, Jesus levantou, Jesus trouxe-lhe a vida. Então, algo muito maior do que elas esperavam. Elas esperavam uma cura. E Jesus já tinha uma coisa muito maior em mente. Então, hoje, console teu coração em Deus. Eu quero terminar com um hino da harpa, que diz assim, De Deus muito firme são as promessas, Mais firmes que as montanhas elas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te faltar, nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo, que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas suas promessas, todas brilharão. Sabe o que é brilhar? É nunca apagar. Brilha, que nem aquela estrela, a palavra de Deus nunca vai parar de acontecer. Vai brilhar na tua vida, porque Ele é fiel. Então, mesmo no momento desse vale que você está passando, no sofrimento, não crê no que você acha, do que as pessoas acham da tua situação, do que as pessoas pensam, do diagnóstico delas. Elas são humanas como você. Creia nas promessas de Deus. Elas são confiáveis, porque elas vêm de um Deus confiável. Amém? Essa é a palavra hoje, de Deus, para você, neste dia. Tá bom? Não fique aí, como nós dizemos aqui no Amazonas, amuado. Não fica não. Deus tem coisa boa e o teu milagre já está a caminho. É, teu milagre já está a caminho. Tá chegando. Aguenta um pouco mais. Deus tem coisas boas. E Ele reverte sofrimento em glória. Ele reverte a dor em coisas boas. O médico pode tirar a dor. Isso não é milagre. Parar alguma coisa. Mas Deus vai além. Ele não tira. Ele transforma a dor em coisa boa. Sofrimento, Ele transforma em glória. Isso só Deus pode fazer. Amém? Não nos desfazendo dos nossos médicos, que são uma bênção, nos ajudam. Mas Deus é maior do que eles. Deus é médico dos médicos. Ele é médico da tua alma. E Ele te ama. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Tá certo? Nós vamos voltar orando com você daqui a pouco mais. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.